Gente, como que foi o desfecho da operação? Bom, a operação de hoje traz-se de um trabalho iniciado pela Delegacia de Jogos e Diversões, a presidência do delegado escolar daquela unidade, e assim, através de investigações de trabalhos relevantes de campo, foi iniciada a operação por aquela unidade policial, que deflagrou a repressão, justamente no resultado final das investigações, acerca da exploração de jogos de azar, seja de loteria não autorizada ou prognóstico ou jogo do bicho. Então, hoje foi dado o cumprimento ao mandado de busca e apreensão, e estamos na fase agora de conclusão dessa medida cautelar, e que se todo o material atendido será levado para a unidade policial responsável pela apuração. Nós sabemos que houve alguns mandados de prisão, alguns deles foram executados hoje? Bom, nesse momento aqui no nosso local não foi cumprido nenhum mandado. Nós cumprimos aqui hoje um mandado de busca e apreensão. Mas então ainda permanece, as investigações continuam, ou já deflagaram os pontos mesmo específicos da operação? Não, de forma alguma. As investigações sempre continuam, ainda estamos em diligência, né? E maiores informações, é claro, que um delegado titular da delegacia de jogos e diversões, ele poderá dar maiores informações.